Sou de mim mesma A águia dourada Alça-voo Plainando no ar Límpido e fresco De um céu azul claro Muito sagrado Despede-se da solidão Entre gravetos Entregues ao fogo sagrado Da consumação Transubstanciação De vícios Em virtudes Claras, lúcidas Contundentes Verdades A sombra rende-se A luz maior Descasamentos sagrados Revelando o sacro Ofício da união Respeito Zelo Simplicidade Desapego O ego Adormecido Espaço A consciência Universal Despertado A águia Reluzente Um dourado Furta cor Vara O céu da noite Sombria Terna É calor As chamas Das labaredas Do irmão fogo Consome Consome o que já Não nos pertence Mais Nos despedimos Reverenciando O passado Abrindo ao novo Ao porvir Pisando o chão Firme da terra Do presente Olhares se cruzam No escuro das almas Olhos fechados Para ver melhor A escuridão interior O útero sagrado Em cada um Vertendo o leite De nossos ancestrais Nutrindo Nutrindo De seiva ardente Os sonhos Recolhidos Os amores Perdidos Os nãos Não mencionados Os sins Ditos A revelia E somos Todos um No útero Sagrado Da mãe terra O fogo Assiste Ao silencioso Momento Aceso Ardente Sereno A água Que cai ao fim Selando O acordar Brumanizando As existências Sob o sol De uma nova manhã Molha A tez Do novo homem Abranda O coração Da nova mulher Enternece O gesto Da criança Que brinca Rodopiando As energias Promissoras Da esperança Sou toda Ouvidos Calo E escuto O vulcão Em mim Em erupção Criadora Lançando Larvas Flamejantes Em lágrimas Quentes Que rolam Em minha face Desembocando No mar De minha boca Mais uma vez Me nutro De mim Sou de mim Mesma E me revelo No outro De minha boca Obrigado.